Olá a todos aqui que acompanham o canal. Agora eu vim aqui ensinar pra vocês, tá? Uma magia aqui pra você atrair dinheiro. Então, essa magia aqui é com seu Zé Pilintra, tá? Pra você aí atrair dinheiro pra sua vida. Essa magia, ela não pode ser feita, tá? Na lua minguante. Ela pode ser feita qualquer dia, menos na lua minguante. E hora também, ela não tem hora pra você fazer. O que vocês vão precisar? Vocês vão precisar aqui, ó, de um copo de pinga, tá? Cachaça. Vão precisar de uma vela branca, tá? Aqui é branca, só que como as velas ficam uma perto da outra, acaba dando uma manchada, tá? Mas é branca. Vocês vão precisar aqui de nove moedas, tá? De qualquer valor. E um prato branco. Então, vocês vão pegar as moedas e vai, ó, colocar aqui em volta do prato, tá? Qualquer valor que você tenha, você vai colocar aqui. Colocou. Aí você vai acender essa vela no meio, tá? Acendeu a vela no meio. Você vai colocar o copo de pinga ao lado, tá bom? E aí, sempre mentalizando, tá? Cada vela que você colocar, cada moeda que você colocar, você vai mentalizando, tá? Chegando dinheiro pra você, você tendo prosperidade, tendo seus caminhos abertos, tá bom? Então, você vai mentalizando. Aí você vai acender a vela, tá? Colocar o copo de cachaça do lado. E aí você vai pedir aí pro seu Zé Pilintra, tá? Prosperidade na sua vida. Abrir seus caminhos pra trazer dinheiro pra você, tá bom? Essa magia aqui, ela não pode ser feita na lua minguante, tá bom? Pode ser feita qualquer dia, qualquer hora, menos na lua minguante. Quando acabar a vela, tá? Você pode pegar o resto da vela, se sobrar, coloca no lixo. O prato você lava e guarda pra você fazer de novo. As moedas, você vai pegar ela e vai usar ela normalmente, tá? Vai pegar ela e vai comprar aí. Vamos supor que é a moeda que você ia na padaria, então você vai pegar ela e vai lá na padaria comprar pão. Então, é dinheiro que você ia pagar uma conta? Vai pegar e vai pagar a conta, tá? Vai usar normalmente esse dinheiro. Ah, o copo de cachaça aqui, você vai jogar ela na pia, tá? Na pia, no tanque, lavou o copo, guardou, tá? É esse ritual aqui, você pode fazer uma vez por mês, tá? Pra você aí atrair dinheiro, prosperidade e caminhos abertos aqui pra você com o seu Zé Pilintra, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Não vamos se esquecer aqui de se inscrever no canal e deixar o like aqui.